Música Em seguida, mantenha a esquerda para Campos do Jordão, retorno Mantém a esquerda para Campos do Jordão, retorno do Via Floriano e Rodrigues Migueira Música Siga em frente por 40 minutos para a Avenida Doutor Januário Miralha Música Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade E rapaziada, hoje é um vídeo diferente, um vlogão Hoje é o dia do meu aniversário que eu estou gravando o vídeo Sabadão, dia 17 E estamos a caminho de Campos do Jordão, galera Eu vou mostrar um pouquinho da minha vida, onde eu vou ficar lá no hotel Um pouquinho aqui do nosso passeio Olha que legal, a gente veio comer aqui num restaurante à beira de estrada Olha que legal, rapaziada Para lá, como vocês estão vendo, é a estrada A touro aqui, faz tempo que a touro não aparece no canal, né Nossa, que lugar bacana, rapaziada Logo no começo aqui, indo para Campos do Jordão Terceiro restaurante, muito bacana Aí tem uma parte aqui que tem um monte de coelho Aceita pets, os cachorros podem ficar à vontade aqui Muito legal, rapaziada Olha lá a dona Cindy, a dona Cindy já está passeando ali Muito bacana É isso aí, rapaziada Vamos pegar a serra agora e acompanha aí Está muito bacana esse vlogão E espero que vocês curtam aí, mostrar um pouquinho da cidade Só um... por cima, vamos colocar assim, né Só dar uma... a passada para vocês aí verem como que é legal aqui essa cidade Campos do Jordão Abraço, galera Fiquem acompanhando o vídeo aí Fala, meus queridos Já saímos lá do almoço E agora estamos aqui na serra Olha só que bacana Ó, galera Tem uma galera voltando aqui Espero que vocês curtem Esse vídeo aí Do dia do meu aniversário Vocês estão acompanhando o meu dia hoje Pra quem curte o canal aí É fã do Leandrão Minha esposa fala que fã é coisa de velho que fala Mas eu sou velho Olha o Tunião Ê Tunião, ó Olha, tem que falar aqui aí Pra quem é inscrito do canal Escrito raiz Vou deixar vocês acompanhando dois minutinhos de serra E o propósito principal é mostrar a cidade pra vocês, né Então a gente vai estar olhando como que está a cidade Vou falar nisso, 17 de dezembro, né Mais uma vez repetindo meu aniversário E vamos ver como está a cidade montada pro Natal, né Eu acho que eu nunca vim assim Perto do Natal Eu vim depois do Natal Então vamos ver como vai estar a cidade aí Pra receber a galera no Natal Espero que vocês curtem aí Olha aí, galera Serrona Bichinha anda, hein, galera Tá aqui, ó Tranquilo Subindo sossegado aqui a serra Só no sapatinho Já fiz até um outro vídeo Só da estrada aí E esse vai ser mostrando mais a cidade, tá Vamos mostrar muito Só o comecinho aqui da serra pra vocês Mostrar onde a gente vai ficar A cidade Um vídeo diferente aí pra vocês, né Sair da rotina Vamos sair da rotina, galera Espero que vocês curtam esse vídeo aí Comentem se gostou De vez em quando é bom, né, galera Postar um negócio diferente Fala a verdade Comenta aí Só pra quebrar o gelo Como a galera fala aí Vamos sair um pouco da rotina Chegamos em Campos do Jordão Olha só que bacana A cidade do Noel A entrada que bonita, rapaziada Bem-vindos ao Natal de Campos do Jordão Olha só que bacana Deixa eu pegar o negócio Segura aqui, amor Boa tarde Mostra pra galera, ó Um guia de rango Gordo adora isso aqui, rapaziada Um guia pra você comer E engordar mais ainda Vamos engordar, rapaziada Vamos engordar Um guia de gordura A gente vê isso aqui Ai, meu Deus do céu É isso aí Agora que é a entrada da cidade Eu vou dar um pause E já volto com vocês de novo Mais para a frente Rapaziada Mudanças de plano Nós vamos primeiro pro hotel Aí eu mostro pra vocês Tudo lá O que vai ficar E depois mais tarde Quando nós fomos Pro Pra cidade Aí a gente mostra a cidade pra vocês Como estar agora no Natal Olha que lugar bonito, galera Legal, né? É gostoso vir pra cá Tá fresquinho aqui O vento gelado Bem gostoso Minha esposa falou Que tava Vire à esquerda Em Praça Maria Maluf Em seguida Vire à direita Em Avenida Alto Da Boa Vista Aqui vai tá chovendo Mas não tá chovendo não Nossa Que virada é essa, gente? Picape nem esterça Vocês tão vendo ao vivo Aqui, ó O perrengue Bom de picape Que ela vira bem pouco, galera Pronto Olha que lugarzinho Só natureza, rapaziada Ó, um som aqui, ó Ó Um som aqui, ó Ó Um som aqui, ó Paz Que gigante essa mansão, rapaziada Aqui já é outra É isso aí, rapaziada A gente Vou dar mais uma pausinha aqui A gente volta quando chegar no hotel Rapaziada, chegamos aqui Olha que legal a visão do hotel Na verdade Na verdade é um chalé, né? Ó Aqui eu não sei se pode parar carro Mas eu acho que é uma área pra parar carro Mas tá em construção também, né? Olha que bacana Deixa eu Afastar aqui, olha só É isso aí Depois eu mostro pra vocês lá Como que é lá dentro A dona Cíntia tá com a bolinha dela, ó E aí, filha Só o local pra vir aqui, é É bem rústico assim, né? Bem estranho Mas o local, lugarzinho é bacana, ó Tem tipo uma alpendre ali, ó Vamos lá pra gente ver Esse alpendre aí A bolinha da Cíntia Não é, dona Cíntia Pode Vem cá, filha Fica a toalha também Vem, a bolinha Aqui, ó Aqui, ó Tá Ó Vem, que legal, filha Brincando de bolinha Pelo nosso Cíntia Ó, bacana, rapaziada Aqui tem um outro estacionamento, ó Nós vamos ficar ali, ó Deixa eu ficar de olho na cachorra, galera Porque elas estão lá pra prontar aqui É, rapaziada Acho que eu nunca mostrei isso no canal, né? Até porque nosso canal não é de viagens Mas eu vou mostrar aqui pra vocês É, o chalé que nós vamos ficar aqui Muito legal Acompanha aí, ó Isso aqui é a cama A bolinha da Cíntia já tá ali, ó Ar-condicionado Importante Apesar que aqui é a noite esfria Olha que legal, galera Uma lareira Bacana, né, pessoal? E aqui Hum, aqui o pessoal curte, hein? Eeeh, rapaziada Hoje a noite vai ser boa, hein? Hihihi Olha que bacana a visão, né? Um lugarzinho bacana pra tomar um banho Legal, né, rapaziada? Um lugar bacana Depois pra quem quiser saber Colocar tudo direitinho aqui em Campos de Jordão Eu mando o endereço aí nos comentários Legal, né, rapaziada? Olha o piso de madeira Bacana Um lugarzinho pra você ficar aqui fora Quem gosta de jogar dominó, aí, ó Quem mais? É... Dama Xadrez Aí, ó Um lugarzinho bom, aí, ó Hihihi Olha os postinhos que legal Tem uma rede ali em cima Dona Vanessa tá ali com a Cindy Bacana aqui, rapaziada Rapaziada, eu não sei se o vídeo vai ficar muito grande Se porventura ficar muito grande Eu vou fazer em duas etapas, tá? Então vai ser mostrando aqui outra pra vocês A nossa chegada E mostrar o outro vídeo Mostrando a cidade, a noite Tudo como é que é legal lá Vamos ver Se ficar muito grande Eu faço dois vídeos Mas pra quem curte assim, né? Ver um lugar diferente Eu sei que muita gente não vai Assistir muito esse vídeo Talvez o primeiro até que sim, né? Mas vale a pena É um lugar bacana, né? Pra tá conhecendo aí Olha que legal aqui, ó É isso aí, galera Bom Se eu for fazer mais um outro vídeo Aí eu faço o encerramento nesse E a gente segue com outro vídeo Se não ficar muito longo A gente vai mostrar a cidade Olha a Cindy como tá feliz É legal, né, rapaziada? É um lugar assim pra se distrair, ó Ela brincando A gente vive em São Paulo Apartamento trancado Aí vem pra um lugar desse daqui É gostoso, né? Pelo menos vai ficar um final de semana Brincando com a anãozinha Olha quem tá na rede Olha quem tá na rede Meu Deus do céu Olha lá Que cara é essa, Cindy? Ixi, peraí que enroscou tudo aqui Pronto Olha quem tá na rede Tá se divertindo E aqui, galera, ó Tem uma lareira, ó Que você pode ficar aqui em volta à noite Olha que legal Olha que bacana Bem legal esse lugar, né, galera? Rapaziada, eu vou encerrar por aqui Porque o vídeo vai ficar grande Mas aí eu faço um outro Só mostrando a cidade Tá bom pra vocês? Quem gostar e curtir E quiser ver o segundo vídeo Vai tá aí disponível no canal Abraço, galera Fica com Deus Tchau, tchau Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma